O livro, ele apresenta todas as etapas daquela viagem que o presidente eleito fez em 1985. E o mais interessante que eu achei, inclusive o ministro Recupero toca nesse assunto, que foi a tentativa de Tancredo de já montar uma base sólida e amarrar de forma a evitar um golpe no Brasil. Porque ainda a questão, a transição ainda estava muito incipiente e havia ainda o temor de uma resistência dos militares à posse de Tancredo Neves. Qual que é a sua expectativa para o debate de hoje? Eu acho que vai ser certamente muito inteligente, porque o embaixador Recupero é uma das pessoas mais inteligentes e cultas do Brasil. Então eu acredito que muitas coisas importantes serão ditas, reflexões importantes serão feitas. A primeira vez que eu vim aqui foi em 1993, quando eu era ministro do meio ambiente. E depois voltei como ministro da Fazenda, quando eu era secretário-geral da ONCTAD. Eu só não tenho certeza se é a quarta ou quinta vez, sabe? Faz muitas vezes. Agora, eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, que eu era ministro do meio ambiente, houve uma pergunta sobre caça no Brasil. E eu dei uma resposta que me pareceu que era sensata, que no Brasil você sabe que a caça é proibida, menos no Rio Grande do Sul, que em certas condições. E eu disse, olha, aqui nós deveríamos ter como na Europa, um período para permitir a caça e tal. Olha, foi em toda a minha vida a resposta que causou mais protestos. Qual foi? É por causa disso, porque o pessoal que defende a fauna ficou indignado. Então eu recebi uma avalanche de cartas, telegramas, telefonemas. Então eu vi que o programa tinha grande repercussão. E isso naquela época, já faz 16, 17 anos. Tenho impressão que deu para transmitir aos que acompanharam a importância da figura Tancredo Neves e da grande perda que o Brasil sofreu naquele momento. Tancredo Neves